Você entendeu o jogo aí? É, eu tava jogando, agora eu tava jogando Quando vocês me chamaram, eu dei o que tei E vim joinar com vocês Pelo que eu vi, tem que pegar umas madeiras Pegar umas muniçãozinhas E fechar os portões Pera, eu não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada A brincadeira é essa, pegar madeira, fechar os portões E não deixar os caras invadirem E meter bala em todo mundo Renatinho, o mundo virou um apocalipse Não tem mais pessoas confiáveis no mundo Os inimigos são zumbis e humanos A gente não vai jogar stealth porque que é A gente vai jogar porque a necessidade da sobrevivência é precisa É jogar ali quietinho na maciota Acertou É, exatamente, pô Exatamente, tem que ir, pô Dribrando 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 O zumbi Pá O Renatinho Ele, eu acho que ele nunca passou por isso na vida dele O que? Um apocalipse zumbi, mano Ah, olha Vai ser o primeiro, entendeu Vai ser a primeira vez Eu vou passar por um apocalipse Agora, galera, imersão Sabemos que essa área está cheia de suprimentos Vocês precisam encontrá-los antes de todo mundo Ai, eu tô morrendo de fome, hein Vamos ter rapa tudo, rapa tudo Renato, tudo que brilha você consegue pegar, tá? Ah, pô E aí depois que tu pega, tu faz o bagulho O maconheiro safado Tá aqui, o bagulho que tem que fazer sem aqui, ó Se der tiro fica pior? Se der tiro é pior? Se der tiro, mano Pessoal, vou precisar de ajuda Calma aí, eu tô matando isso aqui Ah, consegui Vamos consertar o cabo Preciso de cor, meu Ih, o leila ali já caiu Meu Deus do céu, mano É a dança do machista É a dança do machista É a dança do machista Aaaaah Ajuda A gente tá na missão errada pra caralho Mas aí eu deixei gay, porra Meu Deus do céu, gente Eu tô me estuprando aqui, gai A vermano Quem achou essa mulher aí? Quem foi o gado que pegou e chamou essa mulher pra entrar pro grupo? Olha, você pode parar, eu tô escutando você aqui, viu? Ah, eu vou morrer. Resta a ele, resta a ele, resta a ele. Já restou. Tu resta, tu resta. Não atira. Não, beleza, beleza. Você vai atirar, vai, porra, bota pra fazer só o pastel, só, porra. Pastel. Você queria fazer o pastel, ó. Deixa o palco do medigo. Que nojo! Bloqueado, por que que tá bloqueado? Se inscreve de... Uh oh, retard alert. Retard alert. Não! Chinesa! Não, não. Quem foi? Quem crosta essa chinesa pra porra dos... Tinha flango no... Tinha flango aqui, mano. Rê, essa caveira ali em cima, ó. É o barulho que a gente tá fazendo. É o nível de merda que a gente já fez. É o nível que... Aqui atrás, ó. A bicha é burro demais, velho. Não tem bundes aqui. Fechou. Vamos pra porta que tá aberta lá, bora. É mentira. Vamos morrer. Entendi. Tá aqui, tá aqui. O que é o seu chão forte, seu animal? Foi mal, foi mal. Ih, fudeu. Calma aí, Canto. Tá vendo, tá vendo. Tá vendo. Meu Deus, que porra. Meu Deus. Animal. Caralho, tá com medo, Rê. Não, só quis dar aquele bizu, né, mano? Alô. Bate duas vezes nesse bagulho aqui, Rê, pra você pegar ele. Que negócio? O bagulho vermelho aí no chão, o bujãozinho. Bate duas vezes nele que você coloca no inventário. Aham. Tá bom. Se você quer que eu foda o squad, é só você falar. Você vai falar o quê? Que o bujão explode com um pedaço de pau, é isso? Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Eu tô com um facão aqui, mano. Deem um, deem um. Cuidado. It was at this moment that he knew. He fucked up. What the fuck? Gênios. Gênios. Gênios, cara. Não me mira. Calma, não foi eu. Não vou tirar. Não foi eu. Não vou tirar o banheiro, não. Calma, tá demais. Caralho, só. Foi bom você ter erro, mano. Eu tava com um de life. Agora eu tô com três, mano. Ai, ai, calma. Assume aí, assume aí, assume aí. Se você segurar o botão, você dá uma pancada mais forte, tá ligado? Entender. Vai lá, cara. A gente tem que revisar, mano. Caralho. Olha o do pezinho, olha o do pezinho. Mano, mata aquele do pezinho ali que eu vou sair pela direita. Ah, não. Caralho, eu sou muito leigo, brother. É verdade, cara. Bobovão. Sai pra direita, vai. Bobovão. Tô com você, tô com você. Taís. Nossa, aí eu vi de camarote você me salvou. Ai. Que, que, que é isso? Olha o skip. O que aconteceu, mano? Meu Deus. O maluco tocou o som aqui. Quem foi? Quebrei, 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 quebrei. Meu Deus. Deixa uma jogada ali, galera. Vai lá matar. Ó, alguém... Ai. Meu Deus, vocês me abandonaram. Não, mano. Cadê vocês? Meu Deus, onde é que tá o skip, mano? Tá. Ai, 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 ai. Salvei. Boa, boa, boa. Meu, ajuda aqui, galera. Tem gente forte aqui. Puta que pariu, tem tipo um... Meu Deus, sei lá, um agente, mano. Do FBI, o som? Você não falou mais nada além disso. Ah, vai abrir aqui atrás. O lado contrário, porra. Meu Deus, tem um Power Ranger aqui vindo, mano. Caralho, pode deixar me pegar? Me pegou. Sai, 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 sai. Morreu, morreu, morreu. Tô clear, tô clear. Cuidado, cuidado. Da, da cocinha, cocinha. Da porra. Eita porra. Eita porra. Apocalíptico. Eita porra, tá possuído. Meu Deus, tá possuído, gente. Fudeu, fudeu, fudeu. Calma aí, tão fazendo merda lá na frente. Olá, 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 olá. Ajuda, 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 ajuda. Volta, volta. Tá possuído, tá possuído. Fudeu, 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 fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Quem que fez merda? Os caras tão vendo, fudeu, 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 fudeu. Se esconde, se esconde, se esconde. Nossa, eu me fudi, mano. Ah, eu zumbi, caralho. Fudeu, fudeu. Porra, aí é foda. Meu Deus, 15. Se foda, todo mundo. Quem? Vai, eu tô seguro. Fiquei agarrado. Eu tô... Morri. Vou cair, vou cair. Cair também. Não apertei, não apertei, não apertei. Tá, meu Deus, tá vindo, tá vindo. Vou pegar o sapão. Atira nele, atira nele. Errou, errou, errou. Eles não morrem, mano. Levanta, levanta, levanta. Ah, tô muito perto do skip, mano. Tô indo, tô indo, skip. Caralho, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Cheguei, 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 cheguei. Atirando na frente, vindo na frente, vindo na frente, vindo na frente. Ai! Ai, me pu... Caralho, eu vou cair. Agora você não tem que me... Relaxa. Ai, 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 ai. Cera aí, tem um anzol aí, mano. Tô tentando, mas tá fora, tem bicho em todo lugar, brother. Sai daí, sai daí. Sai, 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 sai. Aí, estoura o galeão ali. Estoura o galeão ali. Estoura o galeão ali. Estoura o galeão ali. É galão, é galão, é galão. Boa! Boa, animal. Conta esse rico sim. Bora, Rê. Boa, 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 boa. Olha o barulho que eu tô fazendo aqui, ó. Chablaão, chablaão. Eu vou te dar de doido que o pau te acha. Oi. Tomo, vamo, vamo. Quando for, é todo mundo de uma vez. Vai! Ah, galão, eu lutei! Vou cair! Eu vou cair! Beleza. Vai dar tiro agora. Cai, cai. Me deu! Nossa, me derrubaram, me derrubaram. Calma a boca. Como assim tu caiu? Mano, eu morri. Cadê você? Eu... Eu... Que que aconteceu ali, véi? Que que... Mano, ele vai ter que voltar agora. Não, calma, 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 calma. Tem um contador aqui. 20 segundos. Vamo ver o que que vai acontecer quando chegar no zero. Calma, calma. Ih, mano, um tem que ir lá de cada vez. Um de cada vez vai lá. Me buscou, me buscou, me buscou. Olha a merda aqui, ó. Mas olha a quantidade de zumbi que tem nisso aqui. Cara, olha só. A parada... Calma. Nãão! A parada suda tá no chão, seu lengo! Onde que tá? Eu morri né, mano? Tem que ir lá buscar. Tem que ir lá buscar. A caixa azul. Tá, não. Tá ali atrás. Um caixinha azul aí, ó. Meu Deus, eu não consigo subir, mano. Você precisa da cura pra gente. Não. Calma aí, calma, calma. Como que eu faço isso? Eu sei lá, pova. É só pegar, tá aí no seu pé aí. Eu tô tomando porrada com o... Eu não consigo me mexer em cima dessa merda, ô inferno! Não, mas o que aconteceu, Renato? Tu é lengo, sai do bagulho... Sai daí, cachaceiro! 3, 2, 1, todo mundo, vai, 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 caminhão, caminhão. Tem mais suprimento pra pegar, mano. Vem fudendo, vem, tá faltando jogador. E arromba as partes, né, e ele já era. Não, não tá faltando. Ele tá faltando, 4 saídos, 4 saídos, esporra, empurra, empurra, 3, 2, empurra, empurra. Aí, caralho, Deus do céu, mano. A linguiça é no chão. Vamo lá, essa missão aqui não esquece, essa missão aqui é a... Ó, tem um jovem bem aqui já, ó. Não dá tiro. Mano, eu não queria falar nada não, mas meio que eu empalei o cara. Vem cá, passa na minha frente aqui, passa na minha frente aqui. Eu já vi, eu não sou cego, eu não preciso passar na sua frente. Cara, a gente burra é com a minha frente. Deu! Baixa esse taco pra falar comigo, vai pegar esse pedaço de pau no seu cu. Ave Maria. Estranhos, vem cá. Olha aqui, Armadinho. Passa aqui pra tu ver. Passa aqui, nós já desarmou. Passa aqui. Aqui é estranho. Calma, o inferno. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Nossa. Entendi, entendi, entendi. Ó o zumbi vindo, ó o zumbi vindo. Puta! Você viu o marinho? Dá a porrada, depois fala. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Calma aí. Boa, boa, boa. Acho que esse papo peguei o alicate, mano. Tem isso que é munição. Não, não, não. Fala baixo, Renato. Mania de falar alto, velho. Meu Deus do céu, calma. O cara vai ouvir a gente, porra. Tá maluco. Pega o troço aqui, inferno. Não encosta nesse carro. Sem alarme essa porra, hein, mano. Não encosta nesse carro. Esse carro aqui tá desligado. Relaxa. Tá piscando lá dentro de vermelho. Deve ter alarme, sim. Cadê? Tá piscando lá dentro de vermelho. Não entra. Não entra, não, anda. Isso aqui, ó. Mas a mala. A mala tá pra catar. A mala tá pra catar. Vai catar ou não? Vai catar. Renato, Renato. Isso, tô... Fábio, Fábio. Eu abro? Quer que eu abro ou não abro? Ah!